Personagem? Será que eu compro o Homem do Cachorro, chat? Puta, é 10 mil? Eu nem comprei o Homem do Cachorro. Vou comprar o Homem do Cachorro, vou sair mais uma. Ah, dá pra selecionar runas, mas não tem runa ainda, né? O Homem do Cachorro, chat, metemos 100%. Como é que eu faço a arma mesmo? Aí a gente precisa do Topazio, o Topazio é no segundo mapa. Então dá pra gente meter um Topaz aqui também. Não, eu posso parar a qualquer momento, inclusive... Operação? 8 e 10 da noite? Tá. Horário bom, horário bom. Esse é o novo Rocket, eu aposentei do Rocket, mas... Tive uma conversa aqui com o chat hoje, eu percebi que... Às vezes... A gente não precisa simplesmente parar pra sempre, a gente pode... Igual o Mano Pelé, a gente pode jogar a bola depois de aposentar, então... Vou abrir um Rocket hoje, depois da live, só pra entrar no treino ali 5 minutos, tá ligado? Só pra não perder o dedo, mano. Só pra não perder o dedo, mano. Né? Teve uma recaída? Não, não abri Rocket até hoje, mano. Tô safe, tô tranquilo. Cara, sabe o maior problema do Rocket? Pra falar super a verdade, mano... Demora muito pra achar jogo, velho. Quando você sobe de rank... Demora tanto pra achar jogo, que começa a dar preguiça de jogar, mano. Tem que jogar em servidor gringo, tá ligado? Eu tenho preguiça, particularmente. Cai? Então, eu caio bastante. Aqui, velho. Mas mesmo assim, mano. Em todo jogo que tem ranqueado é assim? Ah, é foda, mano. É poder de bloqueio. Não sei, mano. Chance de mitigar dano? Ah, é? Cara, eu preciso do esqueleto arqueiro urgente. Assim, urgente. Onde é que eu pego o topazio, mano? Ó, o bicho não morre, mano. Se eu tivesse com o esqueleto arqueiro, os bichos já tinham morrido. Esqueleto arqueiro. Cara, eu aceito um golem pra gente começar a play, tá ligado? Porque o golem também ajuda aqui nesse early game. Olha. Só pra gente começar. Por isso, em vários jogos eu fico nos rank baixos só por isso. Eu também, mano. Eu também fico só por isso. Só que daí o chat começa a me xingar, falar que eu sou ruim. Eu não ligo. No fundo eu sei que eu só tô rank baixos pra conseguir trazer um conteúdo de qualidade pra live, né, mano? Né? Caralho, tamo com sorte. Isso aqui é bom no early game também, mano. Ai! A versão demo é, mano. Não lançou ainda o jogo. Caralho, mataram o meu golem, mano. Mal sabem eles que eu já criei outro. É, mano. Quem mal acostumaram com aquelas caveiras, viu? Elas matavam os bichos muito rápido, velho. Nossa. Vem, golem. Vem matar esse bicho aqui. Se fosse as caveiras, eu já tinha matado. Para de ser incompetente. Aí, sabuga esse daqui, ó. É esse aqui, cara. É o azul, mano. É o homem azul, cara. Isso, tanca aí, pelo menos. Foda-se. É. Eu não tenho nenhum. Pelo menos ele tancou, né? Oxi! Caveira? Tá, estamos sem caveira, mano. Nossos filhos. Caralho, mano. Os bichos... Ai, é mago! É mago! Mago é bom também? Não, não é, né? Se fosse bom... Cara... Ai, Alan, Alan, Alan. Sim, eu fiz isso mesmo. Ó, aumenta o dano do golem do caos, mas eu não quero. Eu vou trocar esse golem pelos arqueiros. Ah, não vou conseguir trazer outro record mundial, mano. Que triste. Ah, buga ele. Boa. Ai! Ai! Caralho, chat, aqui eu consigo dois golem. Vou pegar dois golem, foda-se. Troca o bagulho de gelo e deixa o golem. Tá, agora com dois golems. Cadê meu outro golem? Tem que esperar castar. O bom desses golems é que ele estanca tudo, né? Cadê meu outro golem? Ai, mano. Dá spawn. Ah, não. Tá vindo as aranhas já. É, a gente vai ter que ficar com o golem, mano. Porque os golems a gente conseguiu um negócio bom pros golem. E aí, golem? Cadê o segundo golem? Tá acabando. Tá quase, tá quase, tá quase. Aí, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim. E... Veio. The double. Nice. Nossa, agora... Não, se eu conseguir usar arqueiro, eu já posso parar de jogar e virar tibiano 3D, mano. Se eu conseguir usar arqueiro. Pô, eu nem sei o que que serve esse bagulho da armadura. Golem, golem. Aqui, ó. Ah, os caveirinha já teriam matado esses bichos. Os golems são bem competentes. Ô, os guerreiros valem a pena, sei é que. Ou não? Vale? Vale mais que o gelinho? Caralho, 12 unidades? Não, não, não. Yes, baby, é Alan Dezoka, de Barzooka, oficial. Cadê o boss? Vamos, guerreiro! Vamos, vamos, vamos! Sabuga o boss, quero todo mundo sabugante! Vamos sabugante o boss, todo mundo sabugante o boss! Junta nele, junta nele! Ixi, que merda, hein? Ixi, que merda, hein? Foda-se, deixa ele sem vida. Oh, eu devia ter pegado a vida deles, né? Ah, tô nem aí, mano. Prefiro o magnético, tá mais XP. Ai! Cara, mas isso daqui dá pra habilitar no golem. O que que acontece? Vai sair quatro golem? Vou pegar só pra fazer um meme, tá ligado? Nossa. Imagina, mete logo quatro golem, mano. Não, aí é quebrado. Aí é quebrado. Aí não tem muito o que falar. Aí é quebrado cem por cento, tá ligado? Hum. Tchau. Tchau. E o e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e a. Será que eu tiro o zergueiro? O guerreiro? Ou eu tiro o vazio? Eu acho que o guerreiro... O guerreiro, né, chat? O vazio? O vazio é muito bom, mano. Não? Tá bom, vai. Vamos fazer um necromancer aqui, foda-se. Cara! Assim, tá rolando uma sacanagem agora que é difícil de explicar, viu? Foda-se, bota pra agilidade aí. Agora se for, eu posso ficar parado, mano. Enquanto... Rola sacanagem, né, mano? Kira, Bia plus 21. Karen Oliver, Bia plus 26. Cassio, Bia plus 13. Berzeru, Bia plus E7. Fixal, Bia plus 20. Fala que eu não pego XP se eu ficar parado, né? Eu quero o dano, eu quero o dano, eu quero o dano. 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 Como é que eu pego a pedra de pepita? Mano, não tô entendendo nem nada O que tá acontecendo nesse mapa Vou falar pra vocês a mais pura verdade, mano O velho tá viciado, né? Eu posso parar a qualquer momento, mano Eu só tô fazendo, pô Vamos terminar a demo, né? Fazer essa fase aqui Não? Pelo menos isso, né? Pra gente... Mais uma, talvez, depois Ixi, veio o boss Será que é recorde mundial? Na verdade, a gente já fez um recorde mundial, né? Esse daqui vai ser o segundo recorde mundial Oh! o vale esse daqui? Porra, qual que eu tiro? Qual que eu tiro? A corrente ou o golpe? Acho que o golpe, porque a corrente pega mais inimigos, né? Vai, gente, tá todo mundo com sede de sangue aí dá dano nessa giromba, vamos vamos, vamos todo mundo com sede de sangue, eu quero vamos, vamos, vamos pega a pedra, pega a pedra, pega a pedra, delícia pega a pedra, pega a pedra, pega a pedra pega a pedra, delícia vamos, filhos vamos, filhos eram todos causando morte e destruição nesta caverna oh, tô achando elas mais fracas do que no último jogo, hein não sei porquê vocês não concordam? ele tá nível 3, no último jogo tava que nível, mano? podia ter pegado do golem, né? mas eu acho bom o meu poderzinho aqui mano, eu preciso de vida, velho olha isso, ninguém morre gente, estamos com problemas pega a vida ali, vai nossa 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 bote-me, bote-me, é disso que eu tô falando tá bugo os nil as aranhas, cuidado, essas aranhas é muito peligro meu Deus, ela me pegou quando ela me dá dano, eu tô amizando boa time, boa time boa time já vai vir o boss, hein? já já vai vir os boss só que eu não tô sentindo que a gente vai conseguir trazer o recorde mundial dessa vez, mano igual da última a última a última a gente tava bem pra trazer o recorde mundial nossa, mano é o do gelo ainda pra piorar minha vida, velho vamos time, vamos time vamos time mostra o recorde mundial pra nós recorde mundial eu quero vamos 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 gente, tá uma merda gente, tá uma merda não tá dando dano mais, mano recorde mundial recorde mundial recorde mundial gente, quero vocês nossa, gente perdemos o recorde mundial aqui, assim com certeza alguém ganhou do nosso recorde mundial nessa run aqui nossa, esqueletinho tão meia bomba, cara mentira que eu tomei esse dano nossa meu deus do céu vamos time recorde mundial recorde cara, não tô nem ganhando vida a mais nem meu deus jesus cate ele não morre aranha, aranha, aranha aranha, aranha, aranha aranha esse é o cristal que eu preciso meu deus meu deus eu vou morrer pra aranha eu não consegui pegar o cristal que eu preciso eu tomei super slow eu tomei um super slow eu tomei um super slow como é que eu disse slow como é que eu disse slow que o boss não morre o boss é imortal, mano cadê o boss? cadê o boss? ai, caralho, caralho vamos time, vamos time sabuga esse tio morri Cat Eu não acredito nisso, mano Meu Deus Mano, como que eu morri? Como que eu perdi? Cadê vida? Cadê vida? Como que eu perdi com a build dos arqueirinhos? Até porque é um arqueirinho incompetente, né? Que botaram no meu time Ai, cê de sangue, cê de sangue Não, 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 não Baby, não, 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 não Vamos, vamos, cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Meu Deus, ele não morre, velho Eu só quero matar esse boss, mano Ó os golems, os golems tão ali, agora que eu vi Gente, alguém pode matar esse boss pra mim? Eu nem upo mais, cara Não tô pegando XP, os bichos não tão dropando XP? Bugou? Agora morre, agora morre, agora morre Morreu, morreu Agora a gente tem que chupar o cristal dele Calma, calma, calma Tá muito peligro, vai explodir ali Perfeito, perfeito Agora a gente chupa Cara, não tá dando XP esse jogo Eu acho que bugou Eu acho que bugou Já vai vir o próximo, mano Tô enxergando alguma coisa? Claro que não, mano Quem é que for eu dropar XP? Ou tá dropando tão pouca? Boa, boa 20% de dano nos esqueletos arqueiros Já é algo, né? Não tá matando nada Nada morre, será? Nossa Eu falei, velho Esses golems é muito ruim, velho Eu tinha que ter trocado, velho Sabe demais coisa pra dar dano nos golems, velho Esses golems só servem pra atrapalhar mesmo As aranhas As aranhas As aranhas do demônio Meu Deus Essa as aranhas do demônio é muito peligro Tem cachorro latindo Criança chorando Não tô entendendo nada, mano Ah, não é possível que eu não tô matando nada, velho Não, não, não Tem alguma coisa errada nesse jogo Aumenta a sede de sangue Ah, porra Olha, nasceu 4 golems Mas eles morrem É porque tem o máximo de 2, né? Bom, gente Mata tudo aí, velho Olha o tonho de bicho que tem aí, mano Os golems só atrapalham, cara Meu Deus Olha os caras Nem sei o que tá acontecendo Nem eu, mano Eu tenho que trocar esses golems Essa é a verdade, mano Esses golems é muito ruim, velho Desculpa quem um dia Falou que não Mas é Ele só fica socando o chão Os bichos saem voando Atrapalha tudo Matar que é bom Não mata nada, mano Olha isso Ninguém morre, mano Ah, não Já chegou o Columete, velho Você é o Columete? Acabou Por que eu tô tão lento? É minho Gente, ele nem tava aqui Eu ouvi Matar esse boss acaba Calma, é o último Eu não vou matar, mano Eu tô muito fraco Pô, agora tá dando um dano É porque não tem os golems pra atrapalhar, né Agora eu consegui matar uns bichos Nossa Vida, 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 vida Olha lá, olha lá Olha lá Bate, bate, bate As aranhas Cara, nem sei como é que eu saí voante Arqueirinhos, arqueirinhos Venham me ajudar agora Cadê meus filhos arqueiros, velho Vai, filhos Bate neles Aí, tamo com sede de sangue Agora que é nosso Damage Burst 69 de vida Yes Gente Também as duas Nossa, velho Surgiu o golem do caralho Vamos lá, vamos lá A gente conseguiu lurar os bichos pra longe Vai, 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 vai Filhos Bate no boss É o boss Eu quero o boss Eu quero o boss Eu quero bater no boss Quero bater no boss Bate no boss No boss No boss Sabuga, sabuga Sabuga Se a gente conseguir trazer a vitória aqui Nossa, a gente não mata nem os bichinhos, mano O boss tá nem meia bomba, mano Nossa, isso vai ser muito difícil Cara, não morre bicho, velho É, chat As skills tudo dele mal upada Culpa de vocês, mano Que fizeram eu trocar Eu não ia trocar o vazio O vazio ia estar me ajudando aqui, mano Esses esqueletos O guerreiro que é ruim, mano É o guerreiro e o golem Eu não sei, é aqui, velho Mano, tomei dano Não vi da onde Acabou Aqui acabou Pra mim, acabou Eu sei que tem uma vidinha aqui Vou tentar recuperá-la O bicho ficou invisível, mano Olha meus arqueiros Filhos, eu preciso de vocês Mano, meus filhos Me abandonaram Esses guerreiros são muito ruins Meu Deus Não devia ter trocado meu raio, mano Nossa Filhos, bate nele Bate nele Tirei mesmo essa porra Foda-se Agora vai adiantar alguma coisa? Não Não Mano, meus filhos não estão nem vivos, velho Meus filhos não estão nem vivos Morri pras aranhas Morri pras aranhas tarântula Elas vão me dar slow E eu vou de comes e bebes A não ser que meus filhos arqueiros Apareçam agora pra me salvar, mano Cadê os golem? Afinal Meu Deus do céu Apareceu Os príncipes Nossa, golem é muito ruim, mano Por que eu não segui meu coração Igual o Yu-Gi-Oh Segui o coração das cartas, velho Era só fazer isso, velho Não tinha segredo, velho Não tinha segredo, né Literalmente seguiu o coração Cara, não vai parar de vir monstro, não Pra eu matar o boss? Tô vendo alguma coisa? Não Vamo, time Vamo, time Vamo, time Vamo, time Aproveita Sabuga ele Sabuga ele Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Fudeu, time Fudeu pra caralho Fudeu pra caralho Agora eu morri Eu tô com um slow Eu tô com um slow Eu tô com um super slow Off the Brazil Eu estou vivo Eu não sei como Nossa, gente A qualidade da live Tá uma merda, né De NB é pelo sub Cate, acabou Não é de hoje? Ah, tá Não, só não deu vídeo o sub Não dá live em si Entendeu? Só tenho uma arma Fogo Cara, eu não sei como Eu tô vivo ainda Mas Mas Vamo indo, né Mano, na moral Velho O que eu tô fazendo Da minha vida, mano Já foi meio boss Dino Já foi metade, né Mano Falta só outra metade Olha, tá morrendo uns bichos aqui Espalhados pelo mapa Consegui uma XP Acho que os esquemas A gente conseguirá uma farmada Caralho Que bullet hell Que tá rolando aqui Boa, boa, boa Boa, boa Mata tudo Mata tudo Aproveita Aproveita que a gente tá Meio que solo aqui Nossa chance de brilhar Vamo, vamo Dá uma farmada Dá uma farmada Aí, dá uma farmada Dá uma farmada Dá uma farmada Boa, boa, boa Farmada boa Farmada boa Tem mais o que botar Só cai skill ruim, mano Olha o tanto de bicho Que tem ali Vamo, vamo, vamo É agora Aproveita Foca ele Foca ele Foca ele Foca ele Aranha do mal Aranha do mal Foca aranha Foca aranha Foca aranha Foca aranha Essa aranha é muito malvada Boa, golem Boa, golem Salvou o dia Salvou o dia Salvou o dia Meus golem Eles são uma merda Mas às vezes Eles são uma merda Um pouco menos pior Cadê o bicho? Tá lá na esquerda Ai Nossa senhora Quanta gente Nossa E o boss O boss tá aqui no meio Preciso de esqueletinho Preciso de esqueletinho Preciso de esqueletinho Esqueletinho Dá spawn Boa, boa Deu spawn Deu spawn Um já deu Spawn morto Aqui, aqui, aqui Perdi o mouse Perdi o mouse Achei Caralho Era minha chance Mano Perseverança Alan Perseverança Você desistiu do Rocket League Aqui você não vai desistir Mano Aqui você vai seguir em frente Mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Desistir não é uma opção Morre Aranha do mal Aranha do mal Não Caralho Não aguento mais Não, não, não Não, não Eu vou Eu vou Eu fui Eu fui Eu não aguentei Eu não aguentei Eu tentei o meu máximo Mas o meu máximo Não foi o suficiente Boa golenzada Boa Vamos, filhos Vamos, filhos Vamos, filhos Sabuga ele Sabuga ele Ele ali Ele ali Ele ali Ele é o do mal Ele ali é o do mal O que é isso aqui Vamos, time Vamos, time Sabuga tudo Sabuga tudo É muita coisa acontecendo Eu não enxergo Cadê o boss Cadê o boss Cadê o boss Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Calma Vamos tentar Aranha do mal Aranha do mal Aranha do mal Build de suporte Cara Que build horrorosa Não sei o que aconteceu Cara Desculpa do chat Isso eu posso dizer Com certeza Os caras falaram Pra eu ficar com o golem Eu ia atirar Essa giromba Boa golem Boa golem Isso, isso, isso Ele tá aqui Ele tá aqui É a nossa chance É a nossa chance É a nossa chance Vamos, vamos Vamos, time Vamos, time Ele tá bem aberto Ele tá bem aberto Ele tá bem aberto Eu também tô Eu também tô Eu fui greedy demais Caralho Velho Eu fui muito greedy Mano Não precisava Cara Nossa, chat Olha a vida dele Mano Não precisava Mano Ô, eu consigo Pelo menos Ó, o staff Muda Nossa, parece um staff Que dropava no Scarlet Monastery No WoW Mano Saca, acho que o de lá Era verde O que muda? Calma Eu perco 10% Ô, eu não comprei o Homem Cachorro Chat Vale a pena testar o Homem Cachorro? Ganhou uma skill? Qual skill que eu ganhei? Combustão Caralho Saideira Saideira A próxima Eu quero testar o Homem Cachorro Ele tem um cachorro, mano Ah, mano 89, cara 89 É muita maldade Homem Cara, ele tem dois cachorros Nossa O Homem Cachorro é quebrado O Homem Cachorro é quebrado Ele tá com a bomba, mano Os stats destacam Você começa com outra skill E tem uma skill nova Não entendi Leu Seyek? O que você falou, Leu Seyek? Não vi, mano Os devs são BR mesmo Calma, esse jogo é BR Nem fudendo Ô, que jogo bom, hein, mano Congratulations Tá, podia lançar ele amanhã logo Obrigado Caralho, não sabia que era brasileiro não, mano Ô, não nerfa os arqueiros não, ô devs Se vocês estiverem aí Porque senão não vou ter capacidade De terminar de novo, mano E confirma pra mim Que eu participo do recorde mundial, mano Deixa eu botar na minha parede aqui Oi Foi confirmado pelos devs Foi confirmado pelos devs Record mundial mesmo Data de lançamento é programar pra novembro É mesmo? Queira ano que vem, mano Caramba, Shad Joguinho brazuca, velho Ah, calma aí Eu nunca mais vou ouvir o Shad Aqueles golems lá, tá ligado? Agora eu vou ouvir Alan Que é o melhor jogador do mundo, né E tibia 3D, tibia 4D E tibia 5 mil, mano Né, Shad? Se eles fizeram eu morrer aquela vez, mano Cara, esses cachorros infinitos É a skill dele? Cara, dá muito dano essa bombeta, mano Cate Essa aqui tem que ser a run, mano Vamos A gente tem que pegar sorte Conseguir uma build boa aqui O esqueleto arqueiro Antes que os devs nerfem ele Horrível esse golem, mano Nunca mais na minha vida Não, esse golem é muito ruim Desculpa, mano Moral, mano Pelo menos pra mim, né Golem puxa agro Ué, que que adianta Você viu o tanto de agro Que eles puxaram na última Não morreu ninguém Alexei O bostinha Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os devs acabaram de confirmar Foi a kill mais rápida do Alexei No mundo Até agora Acabaram de receber aqui no meu ponto Como é que ninguém me falou Que esse jogo era BR, mano Só agora Alguém falou Mas eu não acreditei, velho Nem sabia, mano Cara Tá bom, vai Tá, tamo, 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 tamo Consigo jogar essa demo Consegue na Steam, cara Só procurar lá o nome do jogo Tá, tamo Nossa Tamo bem Tamo bem Essa daqui Eu não entendi meus cachorros Como é que funciona Eles morrem E revive Ou eles não morrem Meus cachorros Tão saburando tudo, velho Tomei, dano Eu me curo Fica tranquilo Vai, segura, segura A cinco Não, não Guerreiro também não Não vem com graça pra cima de mim, não Tá, tá, tá Tamo bem Essa daqui, mano Tem que ser a run, mano Será que eu vou fazer a run Com o Homem Cachorro, velho Tem um AOE bom, mano Ó, uma explosão Não, agora a gente tem, pô Não, aquela última tava muito ruim, mano Aquele golem, aqueles guerreiros Não dava não Tá daqui Nossa, essa daqui agora a gente tá Tá indo bem, mano Tá indo bem Botei a senha do meu only de Alan pelado Ah, que bom, mano Da hora, da hora, da hora Tá, 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 tá Deixa eu ver o que a gente pode pegar aqui Cara, nevasca eu vou manter É a pergunta Vou manter a nevasca? Não sei, né Às vezes eu nem vou manter a nevasca Nossa Isso que é build de qualidade, mano A build aqui é pra ganhar campeonato mundial desse jogo, mano Conjuro o menor Ai, tô com frio Não, não Vou manter, vou manter Vamos manter Vamos manter, vamos manter Build de top é full raio Vai ver uma build de top Na verdade você já tá vendo A build do homem cachorro, mano Cadê meus cachorros? Ah, tão ali, tá Tá safe, tá safe Tá, 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 tá Gente, eu esqueci de ler os subs, né Meu Deus, esse jogo me sugou Tá ali, abre a plus 13 Leleite, abre a plus subs Sr. Jingles, abre a plus 13 Ele ainda não me leu Quase não li ainda mais, mano Sacrêutico Desculpa, mano É que, pôs Esse jogo aqui me engoliu, cara Cara, eu acho que eu não bati O recorde mundial, mano Isso me deixou muito triste Me curei, hein Quase morri Caralho Nice, nice, nice Espinar uma vidinha que é sempre bom, né Que aí, Johnny Cate Acabou 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 Não tem como Não tem como Agora sim Um AWE bom Daninho bom Sacanagenzinha rolante Olha meus cachorros Ah, estão ali, tá Eu cu golem Tem alguma coisa da queimadura? Tem, né Reminho Meu filho Só que o Reminho Não vai subir no PC agora Mas nem a pau, mano Imagina se eles... Não, Reminho Reminho Sem subir no PC agora Porque se você desligar na minha run de record mundial 3 É o meu terceiro record mundial Aí é fuck Não, Reminho Reminho Deita aqui Ele não vai deitar aqui, chat Ele é um gato Cara, eu tô achando que eu tô dando pouco dano Falar pra vocês Reminho, meu filho Reminho Ele vai subir Eu não tenho o que eu fazer, chat E se ele deletar Os devs vão ter que... Eu acho que ele vai derretar Ele vai derrubar Ele vai Eu não tô nem conseguindo prestar pensão mano no jogo agora Não, calma Acho que tá safe Acho que ele parou com a pata de um jeito tão apertado O botão Pra apertar o botão, né Reminho Eu tenho que te controlar de uma forma que você não aperte o botão Nossa, mas eu vou lançar morteiro até o caralho Cadê aquele idoso que fazia a live que falavam? Só vejo um jovem elegante Isso, né cara? Dá fake news esse negócio de idoso aí Isso aí também Inveja, sabe? Nossa, eu adorei o homem cachorro, gente Porque você só atira e mata todo mundo Muito bom, mano Columé Cadê o Columé? Tá aqui Vai, vai, vai Sabuco Columé Sabuco Columé Record mundial Eu quero o record mundial Eu quero o record mundial Quase morri tudo por causa do record mundial Mano, é capaz de morrer Ah, eu matei ele Não sei nem como Não Calma, eu preciso chupar Opa Aí, ótimo De vida agora Tem alguma vida aí fácil? Ah, eu me curo, né? Boa, boa, boa Vamos nos curar Vamos nos curando A gente não precisa pegar a vida Porque a gente tem essa build de cura Aí, cura mais, cura mais Boa, perfeito Remy, não se mexe, pelo amor de Deus Remy, pelo amor de Deus Remy, pelo amor de Deus Se cura, se cura, se cura Boa, mais curinha Boa Remy, pelo amor de Deus Cura, cura, cura Cura, boa Curou Tamo full, tamo full Tamo full Trouxe uma felicidade pro povo brasileiro mais uma vez Nossa, agora Agora é pra acabar Ele ficou com calor Certeza esse gato, mano Ele sobe em cima do PC Mas quando eu tô jogando O PC esquenta muito, mano Imagina na última o Remy desliga, não Eu tô com uma build que me permite ficar de olho aqui Quanto? 200 monstros Caralho, velho Oxi, tomei um dano porra, hein Aí, cura, 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 cura Boa, bela cura, bela cura, bela cura Cura, cura Nossa, vai curar muito agora Boa, boa, boa Boa Tem vida lá em cima se eu precisar Ah, não preciso Usar a arena não vai dar nem pro cheiro Pior que elas deram, viu Tão viva ainda, caralho Cara, será que a minha build é uma merda? Ninguém tá morrendo Tá, tio, o boss veio Ele veio, cadê ele, cadê ele Eu preciso saber onde ele tá, onde ele mora Tá ali pra esquerda Aqui, 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 aqui Vamos lá, vamos lá Cadê meus esqueletinhos? Meu esqueletinho Jones Esqueletinho Jones Esqueletinho Jones Boa, sabugo tiozão Sabugo tiozão Sabugo tiozão Perdi meu mouse Achei, achei, achei Tá safe Já foi, já foi Aqui acabou Aqui acabou Nice, nice Último boss, hein Eu acho É, o último 4 de 5 Último boss, chat Último boss Pô, gostei do homem cachorro, cara Nossa Nossa, agora acabou Será que esse vai ser meu recorde mundial? Será que esse vai ser meu recorde mundial? Eu tenho 2 minutos Se eu bater o recorde mundial da minha rua Tralho Tá muito boa essa build Viciou mesmo no jogo? Não, cara Só tô fazendo todo o conteúdo, né Pra quem quiser comprar eventualmente Ter uma noção, né Do que tá pagando, né Meu Deus Não, não, não Arqueirinhos Quero em vocês Tem uma aranha louca Me comendo Caralho, velho Os bicho não morre, não Tá, tá, tá Ih, chat Não batemos recorde mundial, né Mas será que ele quer? O que eu quero, Dino? Meu Deus Eu fui ler Eu quase morri Não, quase morri não Aí, se cura Se cura Se cura Boa, boa Boa Curou, eu acho Era o boss, mano É, perdemos o recorde mundial, mano Uma pena, viu Falta 200 ainda Pra vir o boss, mano Aí, aí Cura, cura, cura Cura, cura Curou bem Curou bem Curou bem Cura, cura, cura Curou, cura Curou bem Curou bem Curou bem Ué, essa skill é muito boa, mano De cura Remy não se mexe, pelo amor de Deus As aranhas Essa aranha é peligro Essa aranha é peligro Tem que tomar cuidas Tem que tomar cuidas Com essa aranha aí Que é peligro demais Agra elas pro nosso Nossa Tomaram dano Remy, Remy Mano, se ele desligar no último boss Toma aí, chat Pronto Só fui empurrar ele um pouquinho pra frente Pra ele não ficar tão perto do botão Acho que estamos safe pra terminar, viu Cadê o boss? Mais 40 60, quer dizer 40 Não, agora é 50 Agora é 40 Nossa Olha essa bugara que eles vão tomar Toma Sai daqui, golem Aí Pega o castigar, mano Pô, mas eu não tô sentindo que tá dando tanto dano igual da última Ah não Do gelo de novo Não Não, Alan Alan, Alan Alan, 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 Alan Alan, Alan Burrice Não é legal Tá? Tá bom então Entendeu, né? Tá bom Vai querer fazer entretenimento não Meu Deus, Alan Você tomou mais dano Olha a sua vida, Alan Tá prestando atenção na arte O que você tá fazendo Se cura, se cura Não curou? Cara, talvez eu morra Não, me curei, me curei Consegui me curar Boa, boa Curei mais Tá, 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 tá Agora sim Tamo full, tamo full Tamo full Calma Agora é só finalizar Só finalizar Cadê o boss? Nossa, tá lá pra baixo Velho Vamos, gente Vamos, gente É o boss É o boss Aaaaah Foca nele Foca nele Foca nele Ele não morreu ainda Morreu, morreu Acabou Mais uma vitória brasileira Caralho Foi de prima com o Homem Cachorro, hein? Gostei do Homem Cachorro Né? Tem a Béplus 8 É Olha o dano dos esqueletos, mano 4 milha Olha o castigar também Pô, flecha de gelo também Flecha de fogo também Foi bom Nevasca É, Nevasca Sinceramente Não tá no seu ápice, né? Nevasca Não tá no seu ápice É, Nevasca É pra gente Nunca mais pegar mesmo Zap O que ele falou, mano? Botão em segundo Ah Eu não entendi, chat O que é pra eu ver no zap? O Dino mandou um jogo só, mas... Ah, não Ele mandou O brasileiro, mano Que fez o jogo, velho É verdade, mano É brasileiro mesmo Desíduo? Mano Fala se não é o Paulo Quem que é Paulo, cara? Opa, né? O que a arma do caçador faz? Pô, eu queria testar Uma nova do mago, chat Puta, precisa de fé Ô, chat Assim Último mapa? Ou não? Vale? Vale? Pô, último mapa Só pra gente terminar a demo aqui E falar Pô, legal, né? Vale a pena esse mapa Talvez você goste É bem ruinzinha O que que é ruinzinha? Me poupa Vai eu sem aqui Toma vergonha nessa tua cara, cara Toma vergonha nessa tua cara, cara Eu vou testar a arma do mago Porque o mago É o Alan Último mapa, chat Último mapa Pra acabar Pra acabar Meu Deus É uma merda Ah, mas fica pra sempre esse skill? Não, ela some Nossa É uma cocô É um cocô gigante Não, é bom, cara Assim Quando tem 55 inimigos No mesmo lugar É bom Quando tem um É ruim É tipo uma radiança Do Dota Tá ligado? Imagina o Bloodseeker Correndo atrás de você Com a radiança ativada Acabou, velho Você não faz nada, mano É o alho do Vampire Nem lembro dos itens Do Vampire, mano Tipo, eu ainda prefiro Não, vamos ver, né Vamos ver Calma, tá muito early game Pra gente tirar conclusões precipitadas Eu ia falar que eu ainda prefiro Dar tiro com o cajado Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver a sacanagem que vai Não, não Interessante Dá pra Pô, eu vou pegar, né Ah, porra, o raio Ah, é aqui que pega ferro, mano Pô, eu devia ter comprado De ter um Dodge a mais Se eu nem comprei Porque sim A ferro e fogo não dá Palavras e palavras Vendo a vida passar Cara Eu vou com esse bagulho de veneno Mas eu não quero não Quero trocar, velho Fala pra vocês, velho Mas essa skill aqui Tá crescendo em mim, mano Puxar um Magnetic É, só que os inimigos São iguais, né Acho que em cada fase Tinha que ter uns inimigos diferentes Puta, uma derra muito inimigo, né Mas, porra, ia dar uma vibe diferente, cara Os inimigos são iguais em todas as fases A da build full dot Pô, mas qual outro dot Que tem nesse programa Queimar Veneno Pô, dá pra fazer, né Relâmpago Vamos ver essa sacanagem aqui Pô, fora que eu tô sem minhas caveirinhas agora, hein, mano Será que eu consigo uma run sem caveirinha? Ah, eu não quero nada disso Isso que é foda Porra Ghost Rapple um ano Você nunca lê, Alan Nossa, hoje tá pior ainda, cara Esse jogo aqui me sugou um pouco, mano Desculpa, velho Gente, eu pulei, acho que provavelmente uns 295 subs, velho A culpa não foi minha Foi esse jogo, mano Fiquei prestar atenção nele Daí eu não Assim Tá uma merda pra matar o boss? Tá Mas Ele morreu até que, porra Até que bem morto, né Até que bem morrido Né Pô, morreu até que bem Nossa, gente Cadê Dark? Bré para os 13 Muffin, bré para os 5 Seifador, bré para os 9, mano Ah, eu não vou cair nessa bait de novo, mano Agora, martelo ou sede de sangue? Eu gostei do martelo Eu não vou mentir, viu Sede? Tá, então eu vou pegar martelo Porque a última vez que vocês falaram pra eu pegar o golem Eu perdi Não, eu vou confiar em mim Fiquei em vocês, mano Tava só esperando, mano Tava só esperando vocês falarem pra eu fazer o contrário Olha o martelão como vai, mano Tá maluco Martela, martela Toma Acho que eu quero tirar esse veneno só Não vou mentir Martela Toma Martela, martela Acabou 1, 2, 3 E martela, martela, martela Não, nada que eu queira aqui Puta, tinha lançamento múltiplos ali Flecha de gelo, eu gostei Será, mano? Já tem skill de gelo? Ah, mas não precisa de uma skill de cada Será que eu tento ficar com essa flecha? Ah, vamos ficar com a flecha, vai Ficar com a flecha de gelo Vamos ver qual que vai ser Essa sacanagem aí Gelo não, de veneno Pô, tá dando um dano bom, viu? Oxi Subjugar O que que é subjugar? Ah, tá Não, não quero Só tem um Sacanagem rolando Nossa Oh Oh Ah, só preciso melhorar essa marreta aqui Eu acho Marreta dá muito dano, mano Marreta do zóio Olha Meio dano do que? Olha só o trovão, mano Desculpa a pergunta Se o Steam de mais alguém caiu Hoje é terça O Steam caiu pra manutenção Toda terça à noite, mano Oh Tô dando um daninho sacanagem, hein? A questão é Vou aguentar até o late game Com esse daninho aí Caralho, velho A marreta dá muito dano Cara, eu vou pegar esse Porque é o que tinha, né? Cadê o boss? Tá quase Tá quase Vamos ver o quão rápido o boss vai ser sabugado, mano Oh, tô matando Porra Escudo de fogo Eu quero Não quero, mano Ó, o monstro vai vir, hein? O boss quer dizer Não o monstro Vamos ver a sacanagem que vai rolar aqui Meu Deus, outra vez Não Não aconteça isso Caralho, eu travei, mano Caralho, eu quase morri, velho Porque eu travei É charge pra matar boss Eu não sei se é uma opção boa, viu? Essa build aqui Pô, matei? Não, foi bom Não, foi bom, foi bom Tá chupada aqui, violenta Nossa, tomara, hein? Olha a vida aqui Eu spawn na minha frente Área de efeito Área de efeito Aumenta essa área de efeito aí, mano Nossa senhora Que delícia Não, a gente não pode fazer isso A gente já começou A gente já começou Algo que a gente não pode mudar no meio Tá ligado? Não adianta puxar aquilo ali Que não ia dar certo a build Nossa, a build é uma build diferente Que não envolve arqueiro, mano Então Não adianta pegar pra fazer aquela graça Né, chat? Ó, as caveirinhas douradas Não estão dando, viu? Essas caveirinhas Mas eu dou mais Cara, o AUE é muito bom, velho Marreta Preciso pegar coisa de melhorar Minha marreta, mano Aí tá nível 4 Já não tô sentindo Que tá dando o mesmo dano Que tava antes Tá ligado? Tá dando dano Não Tá dando dano bom, mano Eu quero Caralho, odeio quando eu travo no bicho, mano Ó, chat Eu vou ser sincero Eu não acho que A gente vai chegar até o fim, mano Eu não tô sentindo Às vezes eu tô Às vezes eu não tô Mas tá mais pra não tá Do que pra tá Tá ligado? Uma vida lá em cima Que eu quero Nice Nice Nossa, velho Mas o raio tá dando muito dano Cara, já veio o boss Cadê o boss? Cadê o boss? Pra Embaixo Cara, de gelo de novo Pra mim esse é o boss mais difícil, mano Ele bota muita coisa no mapa, mano Olha isso Pô, tomou um dano Pra ele acordar pra vida, hein Nossa Acabou já Bicho, aqui é forte É tudo dourado, mano Não morre não, mano Vamos, tio Morreram Eita área Tá gostando da skill de corte? Não, mas agora não tem muito Que eu mudar ela, velho Já tá nível 4 Não sei o que que eu boto Se eu botar outra de gelo No lugar dela, na verdade Eu tenho bastante coisa De aumentar dano da de gelo, né Tô gostando desse trovão aí, mano Porra As aranhas As aranhas é peligro As aranhas Matei já Tem não, tem mais Tem mais chegante Já foi as aranhas, mano Deixa eu ver isso daqui Pô, venenoso Tinha que pegar, né Pra dar mais dano de veneno Ou é outro? Não, é outro Acho que bota todas Todas os danos que eu dou Pode dar veneno Que chate Agora eu tô sentindo de novo Vai vir o boss Vamos ver Esse boss aqui vai ser O que vai determinar Meu futuro Onde que ele nasceu? Onde que ele nasceu? Onde que ele nasceu? Olha o boss Eu não tô achando Achei Tá, esse boss não tá tomando muito dano Eu não tô gostando dessa situação, não Nossa, imagina se tivesse tomando dano, então, né Deletado 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 Nossa, velho Pô Que isso Tá muito bom Teminho Ah, não Ele tá parado Aí, vamos empoderar nossa flecha Nossa Ô, e o martelo é bom, viu Marcelo de gelo Eu gostei Marreta De vida Quero me curar Confirma com os devs que é... Se é recorde Devs, é recorde mundial de combustão Falaram que é, viu Falaram que ninguém conseguiu terminar com essa build aqui de combustão Com essa personagem, com a arma de combustão Falaram Falaram que foi a primeira pessoa no mundo Oi? Confirmando, confirmando Acabaram de me passar aqui no ponto Isso Perfeito, perfeito Que delícia Aranha Aranha, aranha do mal Essa aranha aqui é peligro Aí tem que matar ela Urgente As aranha aí Se ela te dá um slow Sei lá como é que funciona Ele morre Tá, mas já foi Eu acho Nice, nice Já foi Já foi Já foi Ó, o próximo boss Tá meio longe ainda Dá uma upada, mano Tô sentindo que o dano Deu uma diminuída agora, hein Nossa, deu nada Foda-se Foda-se Gal Gal Não, nem o gal, mano Essa aranha aqui é inzicável Cara, é só mais um boss, né Caralho Nossa Olha o martelão de gelo O cara não toma dano É uma máquina Vamos pro boss Tá quase, hein Chate O boss vai vir Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que lado? Não enxergo Meu Deus, o que aconteceu comigo? Meu Deus, o que eu fiz? Esse é o boss? Esse é o boss Esse é o boss Calma, calma Não precisa entregar o jogo Não precisa entregar o jogo Vamos tranquilo Vamos tranquilo Aí, aí Olha, aqui na minha tela já acabou, viu Acabou, chat O cara é muito bom, né GG, zeramos Olha o dano Olha o dano do raio, mano Três milhas também Olha o combustão Deu dano pra porra também Não é ruim não, mano Porque ele pega em área, né Você não precisa mirar Combustão é bom Relâmpago também O subjugar é uma merda Nossa, se eu tivesse alguma outra coisa No lugar desse subjugar Ia tá mais jogo, mano O martelo também deu Pô, um milhão Tá bom, mano A flecha também deu bastante dano Só esse subjugar mesmo Como que não tava muito Na nossa gameplay, né Mas Mas É isso, né, chat E aí, GG, né Preguiça de ficar fazendo mais Pra o jogo lançar Senão eu vou enjoar Igual o do vampiro, né Tá, aí tem runa Que eu não sei pra que serve Deve ser alguns perks Né 20 mil O que eu gasto com 20 mil, mano Aumento a chupada Ah, é aqui que faz outro Calma Permite que um poder Seja banindo Impedindo que ele apareça Na partida Eita Legal, né E aí, chat, GG Último do verde É re-roll Calma Esse aqui Então, é aquele trocar São aquelas duas opções Que tem Ou não Que tá zero lá Quando eu olho Iiiiiiii Opa, Raminho Eu grito Mas, enfim Não, GG Tamo bem Fizemos 100% Aí, ó Deixa eu nem ver Olha, tem mais dois mapas Afixos do mapa O que que seria um afixos do mapa? Eu não sei o que que significa um afixo Tem um na neve E um no Sei lá que lugar é esse GG, chat Muito bom, mano Porra, bom jogo, viu Me diverti